Fala meu povo, SuperFest na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estou bem também, sou o Igor. Galera, é o seguinte, eu tava vendo ali o leilão mais cedo, a live né? A live ela fica salva. Inclusive vocês podem até acompanhar lá no YouTube, só jogar no YouTube lá, live leilão. Vocês vão ver lá a live que fica registrada lá, vocês vão conseguir ver os preços do carro. É bem legal cara, eu sempre que eu não consigo acompanhar em tempo real, depois eu vejo lá os carros mais ou menos que eu tinha olhado, que eu gostaria de comprar, quanto que saiu. Aí eu fazendo isso dessa vez cara, eu acabei percebendo que tinha um grupo de lotes de caminhonetes de mineradora. Aquelas caminhonetes de empresas que trabalham, que na região tem muito né? Não é da Vale, mas é tipo subsidiadas da Vale né? Parece que eles estavam renovando frota, não sei porquê, mas tipo assim, tinha 15 carros de mineradora lá e eu vi que esses carros velho, estavam saindo assim, muito baratos. Muito baratos é forte né? Mas assim, estavam saindo mais baratos do que realmente sai caminhonete lá no leilão. Porque caminhonete galera, sai bem caro no leilão, por isso que eu nunca comprei caminhonete no leilão, sai caro. Mas essas caminhonetes de locadora, não, de mineradora, estavam saindo assim, 15 mil a menos do que geralmente sairia uma caminhonete dessa. É uma margem boa. E as caminhonetes, aparentemente, eu não vi nenhuma pessoalmente tá galera? Eu vi só pelo vídeo. Funcionando e assim, aparentemente precisando mais de estética, sabe? Então cara, eu comecei a avaliar por quê? Porque daqui 15 dias vai ter mais um lote desse que eu vi lá já programado no site do leilão, né? Ele já anunciando que daqui 15 dias vai ter aí mais um lote desse. Então, eu tô considerando velho, elas saem mais ou menos todas do mesmo preço. Umas que estão um pouquinho mais rodadas saem mais caros, mas tá tudo na faixa de 100 mil km. Parece que elas rodavam igual, mas tem umas que tá com 90, tem umas que tá com 115. Essas que estão com 115 são um pouquinho mais caras, as que estão com 90 são um pouquinho mais baratas. É, ao contrário, né? São um pouquinho mais baratas e as que estão com 90 são um pouquinho mais caras. Então assim, é... Cara, sinceramente, eu tô pensando seriamente em ir lá. Só que são caminhonetes manuais e flex, né? Não são caminhonetes diesel, pelo menos essas que estavam lá eram caminhonetes... Porque eles compram as pés de boi, né, galera? Aquelas com rodas de ferro, com... Não tem nem retrovisor pintado, sabe? E tinha Hilux, tinha também Frontier e L200 que eu vi lá. Mas mais Hilux, Frontier e L200 eu vi só umas duas. Eu nem sei se era da mesma empresa, porque é tudo branco, tudo assim, só que tava lá na sequência. Então imagino que sim, né? Aí, cara, eu gostei dessas Hilux, sabe, galera? É aquelas Hilux 2020, 2019, 20, sabe? Mais ou menos aí, com a cara mais moderninha já e tal. Então eu achei bem interessante, cara. Eu acho que daria um baita projetinho, né? Imagina, galera, pegar esse carro, dar um trato nele. Isso aí é um negócio que daria muito conteúdo. Por quê? Teria que pegar esse carro, cara, lavar ela toda, 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 deixar ela no trato. E depois a gente faria uns upgrades massa, né? Tipo assim, sei lá, transformar ela aí numa Hilux SRX, né? Ou então até numa GR Sport também, né? Então seria tipo um projetinho desse. O único ruim é que é flex, né, cara? Então depois pode ser um pouquinho difícil de vender. Só que atualmente o diesel tá muito caro também. Eu não sei se o mercado tá aceitando bem as caminhonetes flex, porque o combustível, o álcool e a gasolina tá mais barato que o diesel, né? Então eu sinceramente eu não sei. Mas o que vocês acham, galera? Vocês acham que vale a pena investir num projetinho desse, uma caminhonete no canal? Eu assim, eu gostei da ideia. É porque eu tô, um amigo meu, o Niel, comprou uma S10, né? E eu comecei a ver, né, cara, os vídeos dele de caminhonete e tô gostando, sabe? É legal, velho. E aí, por acaso, apareciam esses caminhonetes no leilão. Já apareceram outras vezes também, mas eu nunca dei ideia não, porque realmente caminhonete sai mais caro. Mas como tá saindo mais barato agora, comecei a olhar com olhos de comprar e me imaginar de caminhonete e tal. Assim, é estranho. Pra mim, eu confesso que é estranho. Eu nunca me imaginei andando de caminhonete, assim como eu nunca me imaginei andando de SUV e tal, eu imagino que seja muito difícil pra mim, por causa do lugar onde eu moro, o prédio onde eu moro, as vagas são sob pelotis, né? Ou seja, as vagas são embaixo do prédio. Então, é muito apertado pra você passar, né, com o carro. Eu já sofro muito com a GLA, cara. Você imagina uma caminhonete da vida, uma Hilux da vida. Então, seria bem difícil, né? Mas é aquela coisa, eu não deixo de comprar carro por causa de garagem, não. Nem que eu tenha que deixar na rua, entendeu? Então, assim, cara, é aquele negócio. O que vocês acham? Vocês acham que seria legal um conteúdo desse de caminhonete? Vocês não gostam muito? Eu tava pesquisando, parece que os vídeos de caminhonete, eles dão umas visualizações legais, né? Só que eu encontrei mais vídeos de Amarok V6, né? Porque Amarok V6 é bem legal, né, galera? Então, tem muito projeto no YouTube de Amarok V6. Eu vi muito projeto de S10 também, as S10 mais velhas, né? Então, assim, eu acho que seria legal. Eu faria, talvez, assim, uma pegada mais... Montar uma completona, sabe? Colocar rodas da SRX, né? Colocar os negócios tudo, colocar os estribos, colocar umas rodas legais e tal. Então, assim, eu não entendo muito de caminhonete, mas eu gosto de carro, né? Vocês sabem. Então, eu cairia pra dentro se tivesse preço, né? Então, eu fico meio com medo por causa de estrutura, né? Porque o minério, galera, o minério, ele é meio corrosivo, assim como é marizinha de praia, né? Então, eu não sei se pegar um carro desse com 100 mil quilômetros pode ser legal por isso, né? Olha esse carro, galera, tá chovendo tanto esses dias que esse carro aqui, ó... Olha só, ele tá pela metade, cara. Eu não lembro desse carro ter ficado tão cheio, assim, recentemente. Já aconteceu muitos anos atrás ele transbordar. Mas olha só, tá chovendo demais aqui, velho. Tem, tipo assim, um mês que tá chovendo todo dia, praticamente. Tá? Tá estranho o negócio aqui. Então, galera, é basicamente isso, tá? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre as opções que eu estava avaliando, né? O Jetta E320. Muita gente gostou da ideia, eu achei que a galera ia reclamar muito de eu comentar em Jetta de novo, né? Porque eu acabei de vender um Jetta, mas não. Muita gente gostou da ideia e eu fiquei satisfeito porque a gente tá falando a mesma língua, né? Isso é muito importante. É ruim demais eu estar pensando em uma coisa e vocês com uma ideia totalmente diferente do que eu tô pensando, né? Então, fiquei satisfeito que vocês gostaram da ideia. E é isso, cara. Amanhã é a vistoria de transferência da Mercedes Preta. Aí eu vou transferir, pagar o IPVA das duas, da preta e da azul e anunciar elas essa semana, tá? Essa semana sai o anúncio das duas, se Deus quiser. E aí, velho, vendendo, a gente já busca o próximo projeto e começa a mexer. Nossa, tô doido pra comprar um carro novo, galera. Tô desde o ano passado que eu não compro um carro. Não, mas é sério. Eu comprei a Mercedes Preta, foi o quê? Cara, foi em outubro ou novembro? Ah, tem um tempo já, né, galera? Então, a gente precisa girar no meu canal, precisa movimentar e tal, né? Então, tô doido pra comprar um carro novo. Então, vamos ver. Pra ser bem honesto com vocês, galera, eu queria comprar um carro diferente, sabe? Eu tô falando isso tem muito tempo, né? Acaba que, por causa de uma... De coisas da vida mesmo, acaba não dando pra fazer. Mas eu queria comprar um carro diferente, velho. Tipo, uma Hilux Flex manual, é uma boa ideia, entendeu? A 320 que eu nunca tive, né? O Jetta... É igual eu falei, o Jetta eu já tive, mas... Esse modelo que eu compraria aqui, ó, o MK7, cara, não dá nem pra considerar que é a mesma coisa do Jetta que eu já tive, né? Porque, tipo assim, é um carro totalmente diferente, eu já falei isso. Então, eu tô nessa pegada, sabe? E eu tô com muita falta de andar de carro baixo, velho. Isso é uma das coisas que me incomodam um pouquinho na caminhonete. Eu... Sei lá, velho. Eu tô sentindo falta de um projetinho diferenciado, um carro socadinho no chão. Eu não gosto de carro alto, né? Então, acaba que eu com essas GLA aí, também nessa falta, sabe? Pegar o carro, pôr umas rodas maiores, dar uma baixadinha nele. Gosto de fazer isso, né? Então, vamos ver. Bom, o que seria legal é que as ruas que a gente tem aqui são muito ruins, né? E como eu tô rodando muito aí na cidade e tal, acaba que ajuda, né? É uma caminhonete alta e tal, porque facilita pra usar. Mas, vamos ver, cara. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai vir, vamos ver como é que vai ser. Vamos aguardar, né? Igual eu falei, eu nem vi esse carro pessoalmente. Então, tipo assim, é só uma ideia mesmo pra trocar com vocês, porque... O que vocês acham? Eu tava olhando uns anúncios de Hilux no LX e, tipo assim, cara, não é um negócio tão absurdo. As flex manuais são até baratas, né? Porque também, tipo assim, é um carro peladão, né, galera? É um... Velho, é um negócio que é complicado, porque é um carro... Tipo, não tem nem... Olha esse projeto dessa Ranger, galera, que top. Ele montou, tipo, uma Raptor, tá vendo? Isso aí eu acho top. Então, vamos ver. Ai, nossa senhora. Aí, que eu tô falando das ruas, tá vendo? É tudo assim, velho. Difícil. Bom, então é isso. Dois vídeos por dia, uma hora da tarde, oito horas da noite, todos os dias aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu. É nóis, galera. Tchau, tchau, tchau.